Menor condição de exercer essa função. Então, parabéns ao desembargador Roberto Wider, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, porque vem aí tomando iniciativas moralizadoras, no sentido de devolver requisitados, no sentido, inclusive, ultimamente, de impedir registros de candidaturas a cargo eletivos, por exemplo, de pessoas que tenham qualquer processo penal, quando se estejam respondendo a processo penal. Isso é fantástico. Só não acho, por exemplo, com relação ao servidor público, que você possa impedir o servidor público de ingressar na administração pública porque ele tem um processo penal contra ele. Porque o indivíduo que vai se candidatar a cargo eletivo, ele vai ficar temporariamente na administração pública. Ele fica quatro anos, no máximo oito anos. Então, ele fica e vai exercer a função. Realmente, ter um processo penal contra si não é um negócio bom. Agora, o servidor não. O servidor entra. Amanhã, depois, se ele for absolvido num processo penal, ele continua na administração. Se ele perder um processo penal e for condenado, uma das punições que os próprios estatutos estabelecem é a exoneração ou a demissão do servidor. Quer dizer, esse servidor não vai ficar para sempre porque teve um processo penal, no final, foi condenado. Então, são coisas interessantes aqui que a gente pode tocar. E a iniciativa dele é muito boa, de devolver os requisitados do TRE. Professor, inclusive, como advogado que o senhor também o é, no caso, o candidato que se sentir lesado, ele pode procurar que tipo de pessoas, que tipo de profissionais, quais os órgãos que podem dar para ele aquele apoio que ele está precisando? Seria o MP? Seria um advogado? Ou seria a Defensoria Pública? Olha, eu entendo que nos casos de fraude, nesses casos de problemas no concurso público, questões que devem ser investigadas, que devem ser apuradas, eu acho que o melhor órgão aí para se procurar é o Ministério Público. O Ministério Público tem poderes investigatórios, ele tem como efetivamente corrigir, no âmbito do Poder Judiciário, investigar, produzir as provas necessárias. O Ministério Público é um órgão indispensável, nesses momentos, um órgão imprescindível, um órgão permanente, indispensável, o exercício da função jurisdicional, a tutela dos interesses coletivos, de uma forma geral, etc. Quando a questão gira em torno das violações individuais, e até coletivas, mas de interesses dos candidatos, interesses particulares ou coletivos dos candidatos, no que tangem a indenizações, etc., eu acho que o ideal é procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado especialista nesse tipo de questão. A Defensoria Pública, eu acho que é um bom caminho, os defensores são muito bem preparados, os defensores estão aptos a promover esse tipo de ação. Gosto muito da Defensoria Pública. O único problema é que a Defensoria Pública hoje está soberbada de processos, porque, infelizmente, 80% dos processos que são ajuizados hoje no âmbito do Poder Judiciário são patrocinados pela Defensoria Pública, haja vista a carência de recursos das pessoas. Então, a Defensoria Pública está soberbada de processos. E, por último, um advogado que seja especializado nesse tipo de questão, que esse vai dar uma boa orientação para você, vai te dar o caminho para você chegar a algum lugar. Não podemos dizer que o resultado vai ser sempre favorável com relação ao concurso público, porque isso depende do magistrado, depende da produção de prova, e a advocacia, assim como o exercício da função pelo defensor público, é uma atividade de meio, não é uma atividade de resultado. Isso não é de resultado, não há como se prometer resultado. Mas, quando há uma violação e há provas dessa violação, a tendência é que o Poder Judiciário tutele esse direito, proteja esse direito. Ok. Eu conversei aqui com o professor Bernardo Brandão. Eu gostaria que eu mesmo deixasse aqui um e-mail de contato, se possível, para que aquelas pessoas que ainda têm dúvidas possam fazer contato, e o senhor puder tirar essas dúvidas. O meu e-mail é brandãocentil, arroba, queiroz, com z, queirozbrandão, tudo junto, advogados, queirozbrandãoadvogados.com.br. Ok. As suas considerações finais, uma palavra de conforto para essas milhares de pessoas que estão aí apreensivas com relação ao PRF, com relação ao TJ, quiçá com relação a algum outro concurso que estejam estudando, mas deve se deixar claro aqui, o nosso compromisso é com a verdade, é de trazer a informação mais adequada, mais atual possível aos candidatos. Então, a gente sempre procurando falar com as nossas fontes, diretores de concursos, empresários, inclusive, e professores e advogados como o senhor para tentar esclarecer o máximo de dúvidas, o mais rápido possível, até porque o candidato não tem tempo a perder. Não é verdade, professor? É verdade, é verdade. Eu me sinto muito triste com esse fato, mas, na outra via, eu me sinto, de uma certa forma, feliz também, porque foi um concurso que não se realizou, no sentido de que candidatos não foram lesados. Porque se esse concurso tivesse se realizado, candidatos seriam lesados. As pessoas ingressariam na Polícia Rodoviária Federal e ingressariam sem as condições, sem ter competido em igualdade de condições com outros candidatos. O prejuízo teria sido maior ainda. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, o prejuízo foi causado, esse prejuízo deve ser indenizado, há um responsável por isso, mas, na outra via, não acho que o candidato saiu num prejuízo absurdo, porque houve, de certa forma, um lucro. Não houve prejuízo, né? No momento em que não houve prejuízo, no sentido de que pessoas não ingressaram na Polícia Rodoviária Federal ilegalmente, vamos dizer assim. Se houver um novo certame, tenho certeza que esse certame será pautado pela moralidade, pela isonomia e pela honestidade. E todos os candidatos vão concorrer em pé de igualdade. Então, eu acho que o prejuízo não foi tanto, né? Houve, aí, de uma certa forma, algum benefício para os candidatos. Eu me solidarizo com todos vocês, me solidarizo também com os candidatos que estão aí para fazer a prova para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Entendo que vocês devem buscar o direito de vocês, com certeza, e não desistir jamais, porque a iniciativa da TV Concurso é sempre estar colocando os principais pontos e abordando. Nós estamos sempre de olho, né? O apresentador Beto Flech está sempre de olho, está sempre nos perguntando o que está acontecendo. Nós estamos pesquisando, nós estamos olhando, buscando para ver se as fraudes acontecem e brigando para que elas não aconteçam, exigindo das pessoas, de uma certa forma, que se pautem pelos princípios que a administração pública estabeleceu. Então, senhores, não fiquem tristes, ok? Concurso público tem todo ano, é igual o carnaval, o ano que vem vai ter de novo, e essa prova vai acontecer, eu tenho certeza. O NCE é uma banca séria, todos nós estamos sujeitos a problemas, né? O NCE é uma banca séria, 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 o NCE é uma banca séria,